E aí galera do canal, toma aqui pra mais um vídeo né Hoje vamos fazer aquele peixe cozido com caju azedo O caju já tá aqui, não sei se vão pegar muito peixe Mas vamos lá, vamos boilar só a espreita lá pra E tomar cuidado Comprar a base de ação pra casa, olha aí Confortável, confortável cara Tá no bachim né, pode ver que tem bastante Só não é grandão, porque o caju mesmo é pequeno Dá azedo que é um limão né Mas hoje estamos levando limão, não é só o caju não Vai abaixo aqui, porque ele tá maiorzinho Tem bastante Aí Aí Olha ali Olha, sobou, não deixa nem cair daqui, olha Tem que cá Muito bonito, cadê? Olha Olha Vem aqui, mas eu acho que tá vindo Olha a grana, a gente pegou, acho que tem o que, deixa eu ver, tem quase 20 cajus, né, menininho, lá tem azedo, agora vamos atrás do peixe. Olha lá galera, tem essa missão ainda. Tchau, tchau. 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 Tá em pedacinho pequeno e cubinho pequeno. Porque senão não fica legal. Tomando esse tomate, gente. Gente, tomate pra cá tá caro demais, viu? Tomate desse aqui tá R$2,00. O que eu imaginei da minha vida é ver um tomate desse preço. Mas é assim mesmo. Pra fazer aquele tempero bom. Olha aí. Simples, deu simples. Tá ótimo. Aquele quiabo. É sempre bom cortar o quiabo em três pedaços. Tá um pouco mais duro, né? Tá quase me contei de plantar. Me deu um quiabo seco, gente. Pelo amor de Deus. Esse aqui agora é só a massa. Agora vem aquele limãozinho, né? Agora, gente, se vocês forem fazer peixe cozido aí, você que não é acostumado a fazer, né? Tomem cuidado pra não botar semente de limão. Porque às vezes amarga. E às vezes amarga muito mesmo. Amarga de tal forma que você perde só comida. O ideal mesmo é botar dois. Aí, se caso não ficar um azedinho legal, você bota dois e meio. Aí vai depender. Se você quiser bem azedo, bota três. Mas o ideal é dois. Porque às vezes você bota três e fica tão azedo. Aí você vai querer botar água pra diminuir mais. Mas vai perder o gosto do tempero. Tem que ser tudo na dosagem correta. Hoje eu vou encher de água porque eu tô querendo muito caldo. Agora sal, aquele segredo de sempre. Se vocês sabem, eu vou falar de novo só pra segurar. Vocês botam um pouco sal. Botam um pouco sal. Quando vocês forem provando, vocês vão ver se precisa de mais de sal ou não. Um pouquinho de óleo só pra engrossar o caldo. Aí, ó. Só um pouquinho mais. Não pedi muito não. E o principal... Olha, pescador raiz não costuma usar corante. Mas eu vou botar pra ficar mais bonitinho pra vocês. Pescador raiz geralmente é só água e sal. E fica gostoso do mesmo jeito, gente. Olha aí. Olha isso. Agora sim. Deixa eu amarro coraninho que dá pra usar em outra gravação. E eu faço tudo pra não estragar nada. Agora com a colher grande. Coisa de primeira. Delícia. Agora... O principal, gente. Caju azedo, ó. A última vez eu me enveram pra gravar e como eu não vi, eles não botaram o caju inteiro. Caju azedo aí. Você que já comeu peixe com caju azedo ou tá comendo aí esses dias... Oita, caiu aqui. Porque esses tempos é tempo de caju, gente. Mas não pode estragar nenhum. Pronto. Vou dar um pouco de ali. Olha isso. Olha isso. Muitos lugares estão dizendo, mas peixe com caju... É caju azedo. O famoso cajuí. Bora. Bora levar ele e pegar água ali, Raul. Pega água ali, Raul. Pelo amor de Deus. Rápido. Tô com muita fome. Agora botar aquela água. Fazer bastante caldo, né? Peixe que tá descendo aí. Mais água, né, Raul? Pega mais um pouco do lado aqui, litro maior. Eu não vou. Aqui, leva esse aqui e guarda logo aí. Agora só dá um grau aqui do lado. Botar mais um pouco de lenha. Pense no cozidão que vai ficar show. Gente, às vezes quando vem pescar não dá muito. Mas o que é a animação desse tipo de acampamento, né? Nem tanto pegar muito peixe. Pega um peixe é bom, né? Legal que a gente ainda leva pra casa pra jantar. Mas o legal mesmo é o acampamento. É a aventura. A gente faz o pré para aqui mesmo. É algo que não tem preço. Se você nunca fez isso, faça. Aventa o seu que tal mesmo. Vai lá, faça uma fogueirinha. Faça alguma coisa que tal. Ache uma carne. Mais rústico. Bem rústico mesmo. Não tem dinheiro que pague. É muito legal. E aí? Botar mais um pouco d'água. Que recalda. E como é peixe, gente. Já já vai estar no ponto. Já já mesmo. Dá a tendência de tirar um cochilo. Olha aí, gente. Olha como tá servendo aí, ó. O caldo já tá ficando molinho, né? Deixa eu ver aqui o quiabo. Aqui. O quiabo já tá 100%. Olha aí. Olha o tanto de caldo. Já aproveita 100%. Já acho que já tá bom. E aí? Tem coragem? Olha isso. Ixi, quase que eu tô rindo. Olha aí, galera. Você tem que mostrar, ó. Aquele que abre o pão. O camarão, né? O caju. Tá só o âmago. E aí? E aí? A farinha lá, ixa. Até que o teu pé é inchado. O cara fica quebrando o cara de campo. Olha aí, galera. Coisa boa é agora. Me dê, me dê, me dê. Bem-vindo, coê. Será que você não derreste aqui? Derreste, né? Olha aí, gente. Chaparra aquele caju azedo. Só quero três pedacinhos de quiabo. Tem quiabo, Patrícia. Agora, gente, o ruim aqui, não dá pra encontrar o peixe. Cadê os peixes? Tô procurando aí. Hum. Hoje eu não vou querer esses peixes grandes, não. Porque só os pequenininhos. Vou deixar alguém pra eles aí, porque... Isso é um cara bomboso. Vou deixar as sardinas pra eles aí, peixe chapar. Pá. Minha chaparra nas sardinas. Essa farinha aqui, gente, não pode demorar não, porque ela endurece, rapaz, assim, no concreto. Verdade. Tô te falando, tem que mexer logo. Aí, aí, já tá à prova. Tem que mexer logo, ó. Tem que mexer logo. Você não gostou de manu, ó. Olha, ó, cajuzinho. Tá uma delícia. E eu vou beber hoje. Eu vou beber caldo na brincadeira. Igual um peixe cozido, gente. Como muito peixe frio. Ainda mais assado. Como peixe praticamente todo dia. E pesco todo dia. Às vezes, gente, eu venho pescar, a gente não grava. Vamos então pro colégio. Porque eu do serviço, eu venho pescar. E quando eu chego, ainda desço pra gravar. Aí é um vício de pescaria, viu, gente? Quem me conhece aí na Araçagem sabe. Só vivo de maré. Sempre foi assim, sempre. Mas olha aí. Ela agora vira cozida com caju azedo. Ainda vou levar caju pra casa hoje. Ainda vou ali ver se eu arranjo uns dois ali. Tá bom, viu, Raul? Acho que ela tá grávida. Comeu muito peixe ela. Já, já vou aí. É, galera do canal. Gente, hoje foi um vídeo simples, né? No mangue seco. Realmente tá um pouco escasso de peixe. Podem ver aí. Eu tava até evitando pescar lá na costa da maré. Mas a gente pode reclamar. Eu não te trouxe nenhum. Então é isso. Eu agradeço muito a vocês. Gente, muito obrigado. Terão vídeos melhores que esse aqui. Vídeos mais, vamos dizer, com mais fartura. Essa semana a gente vai pescar no sururu tio. A gente quer pegar aquele sururu e fazer mesmo um guisado de sururu bacana pra mostrar pra vocês. Mostrar passo a passo como é feito. E também pegar um siri, né? Diz que tá dando muito siri. Negócio que a Maria tá dando tarde. Mas eu vou fazer o possível pra amanhã ou depois eu mostrar uma pescaria dessa pra vocês. Gente, muito obrigado. Agradeço de coração. Até a próxima. Agradeço de coração.